Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Ascensão do Cisne Negro Bom pessoal, Ascensão do Cisne Negro é um filme britânico que se eu não me engano ele foi feito foi lançado em 2020, mas chegou agora para distribuição mundial através da Netflix como um original da plataforma então a Netflix comprou os direitos de distribuição dessa obra e chega como aquele lançamento de sexta-feira da Netflix que normalmente é o lançamento que a Netflix mais investe, que ela mais faz marketing e esse tipo de coisa e por ser um filme que no gênero dele pelo menos está lá definido na plataforma como ação barra thriller deve provavelmente chamar a atenção do público, deve ganhar bastante visualização mas vamos conversar um pouquinho para saber se vale ou não a pena essa visualização se vale ou não a pena essa assistida mas antes disso eu peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito ou inscrita deixar o like nesse vídeo porque o like de vocês me ajuda demais e também dar uma olhada na descrição porque lá tem minhas redes sociais onde vocês podem me seguir bem como o link dos meus livros, que para quem não sabe é o seu escritor e no caso o Sunamo é uma fantasia distópica enquanto cada segundo valioso é um suspense policial, beleza? sem mais delongas então vamos para a sinopse logo no início da obra nos é apresentado um grupo de mercenários atuando ali numa região da Geórgia onde eles vão expulsar moradores de uma vila expulsar literalmente porque caso as pessoas se recusem a sair eles vão matar essas pessoas para poder ter a construção de gasoduto ali ocorre que durante essa missão deles eles acabam sendo filmados por um mau local que acaba espalhando vídeo na internet mostrando como eles promoveram realmente ali uma chacina mataram o general que estava ali isso acaba incomodando obviamente o primeiro ministro da Inglaterra que inclusive tem relação com o caso e acaba ordenando que esse grupo de mercenários esse grupo paramilitar seja, digamos assim, extinguido para que não sobre para ele no final das contas e é a partir daí que vai entrar nosso protagonista que é o Tom ele que é um militar britânico e que faz parte do grupo que vai ter que lidar com esse outro grupo paramilitar ele é do grupo militar ele faz parte do grupo militar oficial do Reino Unido no caso da Inglaterra e vai ter que lidar com esse grupo paramilitar e todo esse confronto vai acontecer basicamente dentro de um trem agora como que as coisas chegam aí como que as coisas se desenrolam aí eu não vou dar spoiler mas agora então vamos falar sobre algumas coisas específicas dessa obra bom aqui a gente tem um filme que ele tem um argumento um roteiro muito, muito, muito fraco ele tenta nos vender aquela ideia de que todo mundo nesse filme são pessoas ruins todo mundo, ninguém ali é bonzinho mas no final das contas ele toma uma posição e ao mesmo tempo que ele toma essa posição ele não consegue fazer com que o espectador queira empatia ou pelo menos queira uma curiosidade porque tem filmes que a gente não quer empatia nem pelo protagonista, nem pelo antagonista, nem nada do tipo mas você cria uma curiosidade você quer saber até onde esses personagens vão chegar e que isso não acontece e não acontece porque como eu falei, o roteiro é fraco o desenvolvimento dos personagens é ruim nada que realmente faça você querer entender querer realmente se apegar a eles ou algo do tipo a história é super clichê não tem nenhuma reviravolta então não tem nada que chame a atenção bem como a parte da ação do thriller no caso da perseguição são bem sem sal são bem mornas não tem nada ali que chame a atenção são cenas genéricas não tem nenhuma cena marcante nenhuma cena empolgante e isso é muito prejudicial por si só mas quando a gente para para olhar que isso aqui é um filme de mais de duas horas tem ali suas duas horas e cinco minutos mais ou menos torna toda essa experiência extremamente chata extremamente maçante e cansativa apesar do bom elenco as atuações são bem fraquinhas isso é culpa da direção e do roteiro a direção também não tem nada de outro mundo é uma direção bem qualquer coisa e no final das contas esse é um filme que pelo menos na minha opinião apesar de ser aquele lançamento como eu falei que normalmente a Netflix aposta nesses lançamentos de sexta-feira é um lançamento que não vale a pena conferir deve entrar ali no top 10 deve chamar a atenção do público porque novamente é um gênero de ação é um gênero de thriller é um gênero que atrai muitas pessoas e porque a Netflix sim vai deixar ali em destaque na plataforma muita gente vai acabar passando por esse filme mas se eu fosse vocês eu não gastava muito tempo assistindo no caso eu gastei porque eu queria fazer o vídeo porque eu não sabia se o filme valia a pena ou não mas aqui dando a minha opinião sincera não vale a pena assistam outra coisa tem vários filmes de thriller vários filmes de ação vários filmes de ação e thriller na Netflix que valem muito mais a pena inclusive tem outros lançamentos na plataforma dessa mesma semana que vale a mesma pena recentemente eu falei de a raízes macabras que é um outro gênero um gênero de terror tudo mas que é um filme muito melhor então se eu fosse vocês eu vou poupar o tempo de vocês vou gastar esse tempo com outra coisa porque com a ascensão do cisne negro não compensa não beleza? bom pessoal acho que era isso gostaria de comentar com vocês hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscreve no canal deixa o like, comenta e compartilha porque tudo isso me ajuda muito eu vejo vocês no próximo vídeo fiquem bem, até a próxima tchau, tchau 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 tchau